Eu gosto sempre de fazer umas comparações, só pra gente ter uma ideia do que é cada coisa dentro do corpo humano. Se a gente pega as proteínas, as proteínas são as substâncias que formam o nosso corpo. Então vamos pensar num automóvel. A proteína seria a lataria, o motor, a estrutura do corpo. Os carboidratos e as gorduras seriam o combustível que faz aquela máquina se mexer. Já as vitaminas e os saios minerais seriam os óleos que fariam aquela máquina funcionar de maneira mais suave. Então são coisas que a gente precisa em dose muito pequena pra regular o funcionamento do nosso corpo. Até agora a gente não tem nenhuma indicação que deficiência ou suplementação de vitaminas cause câncer ou proteja contra câncer. Não existe esse tipo de dado científico. Já foi feito um estudo em particular em câncer de próstata, onde foi feita selênio e vitamina E. Foi suplementado isso em 50% das pessoas e outras 50% não suplementaram. E essa suplementação, essa vitamina E que a gente dava mais e o selênio não tiveram nenhum efeito de reduzir a recidiva ou de prevenir aquela doença. Então parece que vitaminas são necessárias nas doses fisiológicas e não existe até agora que a gente saiba nada que aponte que tomar vitaminas demais cause câncer ou que previna câncer. Outra coisa que a gente também não recomenda muito é que pra quem não tem nenhuma deficiência de absorção de vitamina, obviamente, se você tem uma alimentação balanceada, você já tá comendo as vitaminas todas necessárias. Suplementar vitaminas ou tomar vitaminas em comprimido é desnecessário pra pessoas que tenham uma boa alimentação. A maior parte dessas vitaminas vão sair pela urina. Então é, provavelmente você vai gastar dinheiro à toa, você podia estar gastando dinheiro com uma alimentação balanceada que é até mais gostoso que ficar tomando comprimido. Então é, provavelmente você vai gastar dinheiro com uma alimentação.